E aí galera, beleza? Capesanara, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com Thomas Lemar e Antonio Rudiger, showdown pra vocês. Se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA e de outros games também, já se inscreva aí no canal. Vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e todos os outros. Já deixa aquele like aí, será que esse vídeo vai passar de 500 likes? Aduque aí nesse like galera, não se esqueça que se você precisa de coins pra fazer DMLs ou pra comprar o time dos seus sonhos, a melhor forma é aprender a fazer trade e trade é com o Guia do Milhão. O Guia do Milhão tá aqui no primeiro link da descrição, o melhor ebook de trade do Brasil, é só você comprar, adquirir o seu e descobrir como você faz milhões de coins com seu próprio esforço, você nunca mais vai depender de ninguém. Você também pode se tornar membro do canal Capeseta, conhecer os nossos quatro tipos de membros clicando aqui embaixo no botãozinho Seja Membro, você não vai ser instantaneamente inscrito como membro não. Você vai poder escolher, você vai ajudar o canal e ainda vai receber benefícios em troca, vai ser muito bacana ter você como parte da nossa família. E também pra nossa tweet, ponto tv, barra Capeseta, temos lives sempre 10 horas da noite, quintas e domingos sempre de FIFA, terça-feira, terças sem FIFA, nos outros dias da semana. Temos lives quando é possível, quando não é possível não temos, mas a gente sempre foca nas lives 10 horas da noite. Então venha seguir nossa tweet, tá sempre muito bacana, as nossas lives estão muito legais por lá. Vamos lá galera, vamos falar primeiro do Lemar e depois do Rudiger. Vou mostrar o Rudiger rapidinho pra vocês aqui, tá aqui já preparado pra mostrar pra vocês. Lemar e Rudiger, Atlético de Madrid e Chelsea, eles vão se enfrentar essa semana e o time que sair vencedor vai dar ao seu jogador de presente 2 pontos de overall. Ou seja, se o Atlético de Madrid ganhar, o Lemar vai passar por um jogador 88. Se o Rudiger, se o Chelsea ganhar, o Rudiger passa pra ser um jogador 88 também. E se houver um empate, os dois vão pra 87. Esse é o mecanismo desse tipo de jogador. De qualquer maneira, gente, um jogador aqui, a gente tá falando do Lemar, 4 estrelas, disco moves e de pé fraco. Basicão do que a gente acha o mínimo pra ser, um bom ponto esquerdo ou meio esquerdo. É um jogador que tem work rate médio na defesa e médio no ataque. Vou rodar pra baixo aqui pra te mostrar. Não acho bacana médio no ataque e médio na defesa. Preferia que fosse alto, mas também não atrapalha totalmente não, tá beleza? Olha, Pace, coloca um caçador. Você vai chegar no 9-9-9-9, vai aumentar bastante o chute. Esse jogador vai ter uma boa qualidade chegando na cara do gol também. Vai ficar com o voleio 9-9, o que muitas vezes é interessante quando você dá aquele cruzamento pro segundo pau. Pro seu jogador ter, o seu ponta, o seu outro ponta ter uma quantidade boa de voleio pra poder meter aquele golzinho clássico. Posicionamento, finalização, tudo bastante alto. Chute longo é razoavelmente bom, é bom. Não chega a ser ótimo, mas é bom. Então é uma carta bem forte no chute, especialmente com o bônus do caçador. No passe, bem legal. Passe curto 7-8 é a única coisa abaixo ali de 84. Bom passe, então. No drible também bastante forte. Agilidade e equilíbrio baaltos ali, 88-93. Frieza que deixa um pouco a desejar nessa carta. Apenas 84, que não é ruim, mas não é maravilhoso. Defensivamente é uma nulidade, mas ali no físico ele tem 86 de estamina, que não é maravilhoso, mas é bom. Tem um bom pulo, com uma altura 1,71m e 58 de pressão na cabeçada. Você meio que pode esquecer. Tenta cruzar em média altura no máximo pra ele fazer chutes de voleio, se for o caso. Tenta evitar bolas por cima. E se você falar agora da força e da agressividade, extremamente baixos, né galera? Extremamente baixos. É um ponto fraco da carta. Se a gente estiver falando agora do Rudiger, galera, é um zagueiro bem forte. É um zagueiro aqui que tem um pace que te engana. Ele tem 77 de pace, mas é dividido em 69 de aceleração, 8-4 de velocidade final. É complicado, você vai precisar do sombrinha nele, mesmo assim ele só vai ter 79 de aceleração. Não é uma carta tão rápida assim, apesar de parecer muito rápido, ele não é tão rápido. A velocidade final dele sim é muito boa. Defensivamente ele vai ficar excepcional. Ele vai ficar muito forte, nada menos do que 91, pressão na cabeçada, 92 aqui. O resto é muita coisa, 99, 95. Bem forte. Em relação aos outros atributos, a gente pode falar da força do chute 80, mas chute esquece, né galera? Ele é zagueiro. Passe curto, passe longo, que é o necessário. Passe curto principalmente para um zagueiro aqui é importante, mas ele tem o passe longo também bem legal. Dribble, reações 9-5, excelente, excelente mesmo. Fries 8-4 ali, agilidade e equilíbrio clássicos para um zagueiro bem baixos, como era de se esperar. Defensivamente a gente já falou. E no físico, estamina 80 basta para um zagueiro. Ele não é um zagueiro que aguente muito tempo. Não, mas como ele é zagueiro e não se movimenta tanto, não vai ter tanto problema com energia, né? Com força vital ali para segurar até o final do jogo. A agressividade dele 9-6 é bem interessante. A força 8-6 é boa, mas não é maravilhosa não. Tem 1,90 com pulo 82 e pressão na cabeçada 9-1. Bastante interessante essa carta defensivamente. Vamos ter que fazer comparação para as duas para ver se vai valer a pena ou não fazer. Beleza, galera? Então vamos começar com os times do Lemar. Primeiro time aí que você já está vendo, Atlético de Madrid, com um jogador do Atlético, um jogador em forma, 83 de overall e 80 de entrosamento. Esse time está em 55, 56 mil coins. No PC passa ali um pouco de 60 a 62, 63 mil coins mais ou menos. Nenhuma grande dúvida aqui, usando algumas ligações verdes, fique ligado nisso para você, quando você fizer modificação no seu time, você não perder o entrosamento. Repara que o Hazard e o Witzel não são simplesmente uma ligação verde, mas uma ligação perfeita de clube, liga e nacionalidade. É uma ligação mais forte do que a ligação verde normal, beleza? Vamos para o segundo time, La Liga Santander, um jogador da La Liga, 85 de overall e 60 de entrosamento. O time mais barato que você já está vendo. Entre 145 e 155 mil coins ali, aproximadamente nos consoles. No PC, quase 170 mil. Você vê que novamente ligações verdes ali do lado direito, Aitor Silva e Parejo. Mas aqui, como nós estamos com uma quantidade boa de entrosamento sobrando, né? Porque é 60 de entrosamento apenas, a gente pôde colocar o Aitor no meio campo, a gente pôde botar o Zeco e o Ibrahimovic aqui atrás. Então colocamos alguns jogadores fora de posição que custaram a gente alguns pontos de entrosamento, mas por outro lado melhoram o overall sem ser tão caros assim. Beleza, gente? Então vamos mostrar agora os dois times do Rudiger, mas antes, deixa eu mostrar rapidinho para você. Então o Lemar está saindo ali em torno de 210, 210 mil coins. No PC, um pouquinho mais, pode chegar a 230 mil. Vamos falar dos dois times do Rudiger agora. Primeiro time do Rudiger é Chelsea. Chelsea, um jogador do Chelsea, um em forma, 83 de overall e 80 de entrosamento. O time mais barato, você está vendo aí, 55 mil coins, aproximadamente. Mais uma vez aqui, umas ligações verdes lá na frente, Muniain, Gerard Moreno e Portu. Coutinho e Gabriel Paulista aqui também com ligação verde. De resto, praticamente todo mundo com liga espanhola. Só basicamente o Aspilicueta e o Gilbert aqui do lado direito, que não são liga espanhola. Bem tranquilo de você adaptar também para o seu time. Vamos em frente com o Ligue Finesse, um jogador da Premier League, 85 de overall e 60 de entrosamento. O time mais barato do mercado, você já está vendo, entre 145, 155 mil coins. No PC, pode passar de 170 mil ali. Então, mais uma vez, a gente teve a oportunidade de colocar jogadores fora de posição só pelo overall, como o Chesney ali no meio, o Paulo Lopes aqui atrás na zaga. Ibrahimovic, dessa vez, está na posição correta. Randanovic, com um goleiro de overall bastante alto ali para reforçar o nosso overall, que para 85 há necessidade. Tadic também ali do lado esquerdo, então fica ligado no overall quando você for fazer adaptações com jogadores do seu clube. Então, o nosso amigo Rudiger está saindo também. Aqui ainda não está mostrando, mas está aqui, 208, 210, 202, 230 mil no PC. Vale a pena fazer, KPZ? Bom, gente, vamos primeiro pensar no seguinte. O Chelsea e o Atlético de Madrid vão se enfrentar. Qual que tem mais chance de ganhar essa partida? Ou seja, qual jogador que tem mais chance de subir de overall, mais dois de overall? Você está vendo aí os últimos jogos do Chelsea. Ganhou do Sheffield United, do Barnsley. Ganhou do Newcastle, empatou com o Southampton. Ganhou do Atlético de Madrid fora, tá? E agora empatou com o Manchester United, ganhou do Liverpool, ganhou do Everton e empatou hoje, agora há pouco, com o Leeds por 0x0. Está claro que é um jogo muito disputado, mas o Chelsea tem uma certa vantagem por jogar em casa. Por outro lado, a gente tem que levar em consideração que o Atlético de Madrid vai partir para cima, porque vai precisar da vitória. Beleza? Já falando aqui do Atlético, você está vendo que ele empatou com o Granada. Não, ganhou do Granada por 2x1, empatou com o Levante, ganhou do Levante depois. Perdeu para o Chelsea aquele jogo. Depois ganhou do Villarreal, empatou com o Real Madrid, ganhou do Atlético de Bilbao. Vai jogar ainda hoje com o Getafe. Então, gente, não está com uma campanha das melhores, não. Eu acho que o Chelsea tem uma certa vantagem, mas é um jogo muito parelho. Sinceramente, eu não conseguiria cravar nenhum dos dois como tendo vantagem, não. Beleza? Então, eu não vou partir do pressuposto que nenhum deles vai subir de overall. Eu vou analisar os jogadores do jeito que eles estão agora. E a gente vai começar analisando o Lemar contra o Carrasco, galera. O Carrasco é um jogador da mesma posição, da mesma liga e do mesmo time, inclusive, que o Lemar. Mais ou menos metade do preço, um pouco mais no Playstation, um pouco menos no Xbox One e Xbox etc. É um jogador que tem uma qualidade ofensiva maior aqui. Ele vai mais ao ataque e volta menos para a defesa. Eu acho muito mais interessante para um ponto isso aqui do que isso aqui. É um jogador com 10 centímetros a mais e é um jogador com a perna boa direita jogando pela esquerda. Claro que isso não faz muita diferença, você pode trocar o jogador dentro do campo de jogo para onde você quiser. Mas é bom você lembrar disso. Pequena vantagem para o Carrasco nesse início. Vamos ver aqui nos stats. E aqui dentro, galera, eu digo o seguinte. Eu posso colocar, e eu vou fazer o que eu acho que eu colocaria, um caçador no Lemar, como a gente falou. E eu colocaria aqui um Falcão no nosso amigo Carrasco. Então o Carrasco acaba que ganha menos pontos de bônus na aceleração aqui do que o Lemar. Fica com um ponto de aceleração a menos, mas é muito pequena a diferença. E por outro lado, ele vai ganhar pontos em físico lá no final. Então vamos ver como é que eles ficariam aqui praticamente empatados no chute. Força do chute, chute longo, que eu gosto muito de chutar de fora. Uma boa vantagem para o Carrasco aqui. Doze pontos, seis pontos. Ele perde um pouquinho em posicionamento ofensivo, um pouquinho em finalização. Perde muito em voleio, especialmente porque ele não está ganhando o bônus do caçador. Dependendo do que você quiser, você pode até colocar o bônus do caçador por causa do voleio. Se você fizer muito aqueles cruzamentos de um ponta para o outro. Mas eu acho que aqui há uma pequena vantagem para o nosso amigo Carrasco. Porque ele tem vantagens maiores e perde por menos. Passe. Em relação ao passe, aqui a gente está vendo que passe curta uma pequena vantagem para um. Passe longo uma pequena vantagem para outro. Curva uma vantagem para lá. Então a única coisa que tem uma vantagem relevante é visão. Aqui com nove pontos para o Lemar. Então eu acho que o Lemar leva uma certa vantagem em relação ao passe. Já em relação ao drible, você tem um equilíbrio bem maior do Lemar do que o Carrasco. Porque o Carrasco tem 74 de equilíbrio apenas. Enquanto o Lemar que perde na agilidade perde por apenas um. O Lemar também ganha um pouquinho em frieza. Que também é importante. O Lemar ganha defensivamente. Mas a gente tem que lembrar que isso é praticamente sem nenhum sentido. No pulo é melhor o Carrasco. O Carrasco ganha umas bolinhas mais por cima. O Lemar tem mais estamina. E na força física, com os bônus especialmente. O Carrasco leva uma certa vantagem aqui. Então cara, é muito parecidas as cartas. Eu acho que em alguns pontos o Carrasco é melhor. E eu sinceramente pensaria em não fazer o Lemar. Porque a não ser que o time ganhe. Ele não vai ser uma carta melhor do que o Carrasco. Ele está custando o dobro do preço. Você teria que garantir praticamente. Pelo menos os dois pontos de overall. Para ele se tornar a carta relevantemente melhor que o Carrasco. Se ele empatar o jogo, a carta vai ser um pouquinho melhor. E não vai valer o dobro do preço. Especialmente sem você poder vendê-lo. Já o Rüdiger. A gente está comparando com o Rubem Dias. Que é um jogador que está saindo aqui mais ou menos 100 mil coins a mais do que o Rüdiger. A gente olha assim. Parece que as cartas são parecidas. Vamos ver se são mesmo. Aqui ó. Na altura o Rüdiger leva uma certa vantagem. 3 centímetros. Nada muito relevante. Uma estrelinha a mais de pé fraco para o Rubem Dias. Também pouco relevante para o zagueiro. Um work rate idêntico. Vamos olhar aqui nos stats. E novamente eu vou fazer o que eu disse que eu faria no outro. Eu vou colocar o Sombra nos dois. Para a gente dar uma olhada aqui ó. Olha lá. A aceleração do Rubem Dias é bem melhor. Apesar dele perder na velocidade final. Eu acho a aceleração muito mais importante. Especialmente numa arrancada. Para tentar acompanhar o atacante adversário. O ponto adversário. O jogador que estiver chegando no ataque. Então sem dúvida nenhuma. Eu acho o Rubem Dias uma carta melhor na velocidade. Sem nenhuma dúvida. No chute eu vou pular. No passe. O passe curto e o passe longo dos dois é bastante bom. O Rubem Dias é melhor. Mas não acho que seja nada relevante. A diferença aqui. Para o zagueiro. Basta ser razoavelmente bom. Para ele não fazer muita besteira na hora de sair jogando. No drible. O Rubem Dias é mais malemolente. Um pouco mais baixo. Também isso ajuda. Mas o Rudiger tem reações extremamente melhores do que a do Rubem Dias. Isso para a defesa é mais interessante. Por outro lado. Falando da defesa em si. O Rubem Dias leva vantagem na marcação. Leva vantagem em interceptações. Leva vantagem na pressão da cabeçada. E empata no resto. Então o Rubem Dias está levando uma certa vantagem aqui. Ele tem uma grande vantagem em estamina. Um pouquinho em pulo. Na força quase igual. E na agressividade um pouco mais para o Rubem Dias. O Rubem Dias é uma carta melhor galera. Agora vale a pena 100 mil coins a mais? Vale. Por que vale a pena 100 mil coins a mais? Primeiro porque ele é português. É do Manchester City. Ele tem entrosa forte com jogadores mais fortes do que o Rudiger. O Rudiger é do Chelsea. O que a galera usa normalmente é basicamente o Kanté. De resto o Chelsea não tem muitos jogadores. O Rubem Dias entrosa com jogadores portugueses. Entrosa com jogadores do Manchester. Nesse ponto é mais relevante. Além disso ele é negociável. Ele é negociável e um pouco melhor. Então se você não ficar satisfeito com ele. Se você conseguir um zagueiro melhor mais para frente. Você vai revendê-lo. E vai recuperar uma boa parte das coins. O Rudiger não. Você pegou o máximo que você pode fazer. É jogar ele num DME depois. Ou então ficar chorando por ter feito mais um DME inútil. Beleza? Então não faça. Não faça nenhum. Nem outro. E vamos que vamos em frente aí galera. Até o próximo vídeo. Beleza? Amanhã tem live. Domingo dia 14. Temos live 10 horas da noite fechando a WL. Então não se esqueça de curtir nosso Face. Nosso Insta. Nossa Twitch. Nosso Twitter. Nosso Twitter. E etc e tal. Beleza meus amigos? Aquele abraço. Até a próxima. Fui.